Fala nação celeste, tudo bem com vocês? Se você não está inscrito, se inscreva no canal e tem acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Cabuloso. Sem mais inolação, vamos às novidades de hoje. Cruzeiro tem aceito encaminhado com Marquinhos. Cipriano. Revelado pelo São Paulo não entra em acordo para permanecer na Europa e voltará ao Brasil. O Cruzeiro tem aceito encaminhado para contratar o lateral o atacante Marquinhos Cipriano. O jogador de 23 anos chegará por empréstimo de uma temporada e é aguardado até o começo da próxima semana em Belo Horizonte. Cipriano pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas está com seu contrato. Vence em 30 de junho de 2023, congelado devido ao conflito com a Rússia, que paralisou o futebol no país do leste europeu. Estava atuando emprestado no Sion, da Suíça, com quem não decidiu ampliar o contrato, por ter também pendências financeiras. O Sion tinha preferência na aquisição do atleta até meados de junho, mas não conseguiu chegar a um acordo financeiro com Shakhtar, que pedia 1,5 milhão de euros pelo jogador. O Cruzeiro, então, apresentou um projeto ao atleta, que se mostrou interessado com o negócio e acertou a chegada. Foi Paulo Pesolano que viu em Cipriano um bom nome para poder fazer o corredor no Cruzeiro. A informação do acerto encaminhado foi publicada. Inicialmente, pelo jornalista André Enam.Cipriano gostou do projeto apresentado pela gestão de Ronaldo Fenômeno e decidiu voltar ao futebol brasileiro. Na Suíça, o jogador também atuou na ala esquerda, variando entre a função de lateral e atacante na temporada, na qual foi titular. Cipriano será a quarta contratação do Cruzeiro neste meio de ano. O clube já anunciou o zagueiro Luiz Felipe, e está próximo de confirmar as contratações do volante Fernando Henrique e do atacante Bruno Rodrigues. Em 2018, o atacante foi vendido pelo São Paulo ao Shakhtar Donetsk 4,5 milhões de reais. Lá, em três temporadas, fez 25 partidas e marcou um gol. No Sion, na última temporada, ele jogou 33 partidas e não marcou gol.